Pois não, Boioli? É, e veja só, neste sábado, dois criminosos de 49 e 30 anos foram presos pela Polícia Militar na Avenida Maurício Gale, dentro de um Ford Fusion, depois de um acompanhamento. O que acontece é que no Jardim Morumbi, um dos bandidos tentou render uma vítima dentro de um veículo. Os bandidos, inclusive, invadiram uma residência errada. Eles procuravam um produtor de eventos e invadiram o vizinho. Neste crime, eles fugiram levando diversos pertences e os carros das vítimas. Houve disparos contra o carro da vítima. Imagens de monitoramento mostraram o veículo usado pelos bandidos durante a ruga. Com as imagens da Câmara de Segurança, conseguimos chegar no veículo que o ladrão chegou para fazer o roubo. Um Ford Fusion. Os bandidos foram detidos na Avenida Maurício Gale, depois de um breve acompanhamento e trazidos aqui para a delegacia. Com os indivíduos, tinha uma arma, a arma estava escondida no assoalho do veículo. Os dois canalhas, de 49 e 30 anos, cometeram diversos roubos e uma tentativa de latrocínio aqui em Araraquara e também em Américo Brasiliense. Todas as vítimas vieram aqui até a delegacia de polícia civil de Araraquara, tentando reconhecer os autores. Em um dos crimes, os bandidos roubaram uma panificadora na Alameda Paulista, no último sábado. Durante o crime, R$ 2 mil foi levado e os bandidos atiraram contra a vítima, que tomou dois tiros no abdômen. Ele foi levado até um hospital da cidade, passou por cirurgia, mas está bem, já está no quarto, se recuperando. A panificadora permanece fechada até o final de semana, para que tudo seja colocado no local. Essa panificadora era a correspondente bancária e já desistiu dessa função por conta de chamariz para crimes. Em todos esses crimes, eles foram reconhecidos e acabaram assumindo a autoria dos crimes. Eles foram levados para a delegacia, autuados em flagrante por esses crimes e encaminhados à cadeia pública de Santa Ernestina. A polícia civil segue com as investigações. Então, ainda bem que eles foram tirados de circulação. Esperamos que fiquem muito tempo na cadeia, porque o cidadão estava trabalhando na sua padaria durante o final de semana. É baleado por um desses criminosos. Está internado ainda. A informação que a gente tem é que na oportunidade dessa situação, infelizmente, ele foi socorrido em estado grave. Continua internado no hospital aqui de Araraquara. Mas você percebe que eles estavam prontos para qualquer situação, Luiz. Porque dispararam ainda contra uma outra vítima, depois desses disparos no sábado, ontem, um outro roubo. Dispararam, atingiram a porta do carro da vítima. Então, eles estavam prontos para matar, se assim fosse necessário. Olha, a gente percebe realmente, Chico, que existe um modo padrão nessas ações. Na última segunda-feira, dia 4, não ontem, na anterior, houve um assalto num posto de combustíveis. Os funcionários foram assaltados, levaram dinheiro do caixa e se efetuou um disparo, não para atingir os funcionários, mas para amedrontá-los na frente do estabelecimento. A gente acompanhou esse caso. Na padaria, a mesma coisa. Faz o assalto e efetua-se um disparo. E, na verdade, o que ontem se descobriu é que há uma sequência de assaltos, uma intranquilidade provocada na cidade, em que os responsáveis, pelo menos pelo apontamento da polícia, são esses dois. Uma dupla. Inclusive, aquele assalto na Alameda Paulista, contra duas pessoas que saíam do trabalho, às duas, três horas da manhã, também na semana passada. Teriam sido eles os responsáveis. Quer dizer, os caras estavam 24 horas por dia, com a anteninha ligada, praticando roubos e furtos na cidade. Pelo menos é o que a polícia descobriu. Agora, uma situação destoa dessa sequência, que é justamente essa ação contra um promotor de eventos de Araraquara. Primeiro, erraram o alvo. Entraram na casa errada e acabaram fugindo com o veículo de pessoas que não seriam essa vítima, esse alvo. Só que, na manhã de ontem, eles voltaram a tentar fazer esse empresário, promotor de eventos, como alvo, atacando o pai dele. O pai dele também teria sido vítima de um assalto ou de uma tentativa de assalto. Então, quer dizer, não era essa escolha aleatória de qualquer estabelecimento comercial onde pudesse ter uma oportunidade, ou alguém que estava na rua, como aqueles dois rapazes, aquele rapaz e aquela moça na Alameda Paulista. Nesse caso, havia um alvo específico, um promotor de eventos, e mesmo com a repercussão do caso, a polícia acompanhando, a insistência, na manhã de ontem, desse assalto. Então, são duas formas de agir. Eu acho que precisa de uma investigação, de uma lupa, para saber se não tem outras participações na ação dessa dupla. Mas que bom, eu acho que a cidade fica mais tranquila com esses caras presos. E você, o que pensa sobre esse assunto? Qual a sua opinião? Deixe o seu comentário, viu? É muito importante essa sua interação. Deixe também o seu joinha. Muito bacana ter a sua companhia sempre por aqui. Quer receber, quer ser sempre avisado dos vídeos que postamos aqui, desses debates, dessas discussões? Então, se inscreva no canal, viu? Isso é muito importante para você. Vai receber sempre essa informação. você não vai perder nenhum conteúdo aqui nas nossas plataformas e para a gente também saber que você está nos acompanhando.